Salve gente, aqui no Rio de Janeiro hoje, dia mundial sem carro, vamos conhecer a operação do VLT, veículo leve sobre trilhos, aqui no Rio desde 2016 as linhas estão sendo implantadas, vamos conhecer a operação, visitar a central e conversar com todo mundo aqui, vamos lá. O VLT Carioca começou a operar em julho de 2016, meses antes das Olimpíadas. O sistema tem hoje 32 trens distribuídos em 3 linhas, a capacidade aproximada é de 415 passageiros por trem, enquanto o biarticulado só comporta 250. Antes da pandemia, o VLT tinha cerca de 125 mil usuários por dia e uma aprovação de 92%. Gente, agora a gente tá indo no CCO, que é o Centro de Operações, pra conversar com os técnicos, pra saber mais detalhes de como que funciona a operação do VLT aqui no Rio. Movido a eletricidade e sem uso de combustível fóssil, tem baixo nível de ruído e velocidade média de 30 km por hora. Curitiba também pode adotar o VLT para modernizar, tornar mais seguro e eficiente seu sistema de transporte público.